Aprendi a nadar lá no rio. A água límpica, uma água com os peixes comestíveis, peixe bom, acará, tinha muito moçum, traíra, cascudo. E a água era 100%. Depois começou a poluição, o crescimento de São João. Então, começou os esgotos indo para lá, a chegar um ponto depois de ficar nesse estado deplorável como se encontra. É o rio Guanabara e a Baixada Fluminense. O que é a antiga Guanabara e antigo São João de Meriti, a antiga Baixada Fluminense? Esse rio ainda é a divisa dele, né? Pra você ver isso aí, ó. Isso é uma imundícia. Eu moro aqui já há 38 anos, sempre foi assim. Isso é uma imundícia aí. Eu tô trabalhando aqui há mais de 10 anos, que eu trabalho aqui nesse setor aqui. Eu nunca vi esse rio ser dragado, feito uma limpeza, é mato criando, é lixo. Quando dá uma chuva, isso aqui tudo alaga. Vem água que inunda tudo, as casas dos pessoal que moram lá do lado aí. Tudo fica num estado de calmidade, entendeu? Muita doença, muita gente aí tá pegando leptospirose aí direto, as crianças, tudinho. E sabe mais pra onde correr. Então, sem precisão nenhuma, não sabe pra onde correr. E é isso aí. Então, hoje as pessoas, inclusive, utilizam tanto pra poder ter como ponto de referência, como utilizam pra navegar os seus sofás, os seus bichos mortos, né? Pra poder fazer com que ele encha de detritos, encha de coisas ruins. E que eu acho até que o governo deveria dar uma atenção de limpeza nessa importante revisa da cidade, que é o rio Pavuna, né? O povo tem que botar a muita paciência, também. E o governo também não olha por aqui. E o cheiro também é insuportável, né? Você poder ver que os mosquitos aqui sobrevoando, cheiro insuportável. Então, na época, a maioria dos moradores aí, por pouco, 70 anos, frequenta, tomava banho naquele rio e tomava coisa. E a enchente e tal, quando eu subia, ia muito, aquilo ali ficava lotado de gente vendo a gente tomar banho. Pavuna tá esquecido esse balão aí, ó. Aperta aí, ó, mato, lixo. Pra lá virou até uma ilha. Ilha de terra que a profundidade do rio já não tem profundidade. Tem mais areia do que água. É de extrema importância, tanto histórica, conforme eu falei, a vida dos negros Pavuna, que vinham pra cá pra ser... Os escravos que vinham nesse rio pra poder ser transportados. Antigamente tinha muito mais peixe aqui. É o que mantém, né? Essas aves estão até bonitas, né? Tem até a sua beleza. É o que mantinha eles vivo. E até hoje é que mantiveram essa cultura. Né? Essa cultura. 15 anos atrás, eram duas que apareceram aqui. 15 anos atrás. 15 anos. 15 anos, eram duas? Agora tem até mergulhão aí, ó. Mergulhão? Tem mergulhão? Mergulhão, tem. O cara sabia que se ele tá jogando lixo no próprio rio, perto onde ele mora, e isso aqui encher vai encher a casa dele, mano. Quando chove, alaga a caça de morador toda aqui na Pavuna, tá ligado? O bagulho fica como? Não é maneiro, mano. Rapaziada aí do governo, tá ligado? Que não sabe fazer nada pra ninguém, só sabe criticar nós. Toma aí, ó. Tem feito horrível, porque o rio tá uma porcariada mesmo. Eles têm tudo aí nesse rio. Se chover, o perigo da gente sempre pegar aí, inundar aí os comércios aqui da rua, devido a muita poluição, e travar a água ali. O cara tá perdido. Antigamente era bonito, quando chovia, que ficava bem, o rio bem, bem cheio, e bonito, aquela água lípida, não era isso que tá ali. Mas com o crescimento do município, teve uma... foi acabando o rio, foi jogando as coisas, esgoto, e lixo, e até sofá, jogado lá, e foi terminado. É muito importante ainda, assim, desipoluir aquele rio, será uma vitória muito grande para os moradores de São João e de Pavuna, que se uniram, muitas vezes fazia, até a união deles, para fazer limpezas no rio. Mas era muito difícil, dependia de maquinário, de tudo. E ali, o governo aqui, não temos nada que seja bonito, que se possa mostrar. Se desipoluir aquele rio, será uma vitória muito grande, tanto para o Estado, agora é um Estado só, mas tanto para Pavuna, como para São João e Milití. Olha a esperança, a gente não pode perder. Entendeu? Porque se a hora que a gente achar que não vai mudar nunca, eu acho que a gente está se conformando, e a gente não pode se conformar. A gente tem que acreditar que um dia as autoridades, os governantes, vão alertar para isso e ver que isso é uma vergonha, que não adianta o país ser a sexta economia do mundo, e ter um rio como esse aqui, que talvez seja o quê? De Nigéria, de quê? De Taiti. Então, eu acho que a esperança também fica, se não ficar nos políticos, fica na nova geração, esse pessoal que saiu a junho, em junho, essa garotada aí, que talvez seja eles que vão chegar, e vão impor isso aos políticos, que não dá mais para conviver com isso. Porque falar que isso é problema, é saúde pública, e que vamos fazer, vamos não sei o quê, não. Isso é uma coisa que é prioridade, tem que ser feita. Essa é a minha opinião, e eu acredito, eu tenho fé, tenho esperança, que esse quadro um dia vai mudar. se eu tiver a união de todo mundo, isso é complicado, acho que tem que ser o povo e o vergonha, tem que agir junto, isso aqui também, para ecologia, é uma vergonha. Tchau, 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 tchau.